Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o gentil convite da Secretaria para esse evento, e também o gentil convite e colaboração ao longo de todo o processo do projeto que a gente vai apresentar agora. Rapidamente, meu nome é Bernardo Strasberg, sou professor da PUC do Rio, diretor executivo do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Eu sou economista, com doutorado em Ciências Ambientais, e a parte do que a gente, ou tudo o que a gente vai apresentar aqui, na verdade, é um trabalho, é um esforço conjunto entre a Secretaria e a nossa equipe. É uma equipe multidisciplinar, grande lá no Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Participaram mais ou menos dez doutores e outros tantos mestres na execução desse projeto. Eu não vou entrar em detalhes em relação à abordagem TIB, porque já foi amplamente falada pelo Escaramuza, e a introdução do TIB São Paulo pela Débora. Só para dar uma noção do todo da apresentação, a gente dá um breve, dois minutos, sobre a abordagem aqui no início, e depois discute os workshops participativos, que foi uma parte essencial do projeto, e para a gente um modelo de como desenvolver projetos nessa transição à academia, política pública, para que seja, de fato, aplicado e útil para alguém, e não vire um artigo acadêmico, um relatório para ficar na estante. Aí a gente mergulha no detalhamento de como que a gente desenvolveu cenários futuros para a bacia, a valoração dos serviços ecossistêmicos propriamente dita, da valoração às recomendações de políticas públicas. Então, rapidamente, não vou focar na abordagem TIB, aqui só para reforçar o ponto que o Escaramuza mencionou, há um círculo virtuoso, interessante, entre o TIB e o IPBS, nesse sentido, a gente participou desse primeiro TIB lá atrás, que iniciou, e eu fui um dos autores coordenadores do relatório do IPBS sobre valoração da natureza, que se baseou muito no TIB. E depois o IPBS, como o Escaramuza mencionou, publica seu primeiro relatório sobre polinizadores. Esse relatório de polinizadores foi usado pela nossa equipe na elaboração do TIB São Paulo, da parte de polinização. Então, um círculo virtuoso muito interessante. Agnieszka e eu fazemos parte também do TIB Agricultura, que você mencionou. Tem um primeiro pequeno relatório que acabou de terminar, mas o processo está começando agora e vai ser de vulto e interessante para todo mundo que estiver interessado. Vai ser participativo também. Então, dá até para participar sem fazer parte necessariamente. Não vou entrar nesse detalhamento, já foi mostrado. Aqui, só para reforçar, a abordagem de serviços ecossistêmicos, ou como talvez daqui a pouco vocês se acostumem a ouvir também, a contribuição da natureza, contribuições da natureza para as pessoas, o IPBS, o painel intergovernamental, aprovou essa nova versão de serviços ecossistêmicos, um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais detalhado em alguns aspectos, essencialmente a mesma coisa. E a ideia da abordagem de serviços ecossistêmicos, que facilita a identificação das relações diretas e indiretas entre natureza e sociedade, considera o potencial ambiental e econômico locais para a tomada de decisão, muito importante para o que a gente vai falar daqui a pouco, permite a identificação de trade-offs, é muito interessante, é fácil falar, quanto mais natureza, mais serviços ecossistêmicos, sim, mas quando você começa a pensar, mas e aonde? Aonde você restaura? Que serviço ecossistêmico você quer priorizar? É a provisão de hábitos para espécies ameaçadas? É o retorno da água? É o sequestro de carbono? Há uma sinergia entre eles, mas também quando você tem que escolher aonde no espaço, você começa a ver os trade-offs, você começa a ver que o cobertor é curto e as escolhas são influenciadas, e a gente consegue iluminar essas escolhas. A escolha não é uma questão científica, a escolha é essencialmente uma questão política e da sociedade, o que a ciência tem que fazer é iluminar o que diferentes escolhas trariam de benefícios e custos, e é isso que a abordagem permite fazer muito bem nesse sentido. Agora, a priorização da provisão de serviços ecossistêmicos e a definição das políticas deve ser feita de maneira participativa, envolvendo toda a sociedade. Como eu falei, a ciência vai até um momento, aí essa decisão é da sociedade, mas, na verdade, o engajamento com a sociedade, se bem feito, isso é uma coisa que amadureceu muito na última década, deve começar no T0, no ponto zero, não é ir depois mostrar e disseminar, é começar desde o início, o Scaramusa também colocou no slide aqui, a integração no alto nível do projeto, e logo no início, isso é algo que a Secretaria ajudou muito a gente a fazer, e a gente acha uma parte essencial do trabalho, e, por isso, a professora Agnieszka vai apresentar com mais detalhes essa parte da metodologia agora. Bom dia. Funciona? Bom dia. Ah, isso funciona. Meu nome é Agnieszka, ou como a Débora falou, Aga, para facilitar a comunicação. Sou cofundadora e diretora executiva do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, e também professora na Pucchi, com doutorado em Ciências Ambientais da Inglaterra. Eu coordinei essa parte de abordagem participativa, que foi desenvolvida junto com a Secretaria. Essa abordagem participativa levantou principalmente o panorama da situação social e econômica e ambiental na bacia, e também a disposição dos produtores em participar de programas de incentivos para a manutenção e ampliação de ofertas de serviços ecossistêmicos. Bom, o que nós aplicamos dentro dessa abordagem participativa? Então, foram feitas duas fases. Primeiro, foram umas entrevistas com produtores rurais. Nós executamos 109 entrevistas. E o roteio das entrevistas individuais, o questionário foi dividido em cinco módulos. Nós levantamos o perfil dos produtores, nós levantamos a característica do imóvel, uso e ocupação da terra nas propriedades. Também nós perguntamos sobre a percepção dos serviços ecossistêmicos, e também percepção dos potenciais para mudanças do uso da terra na propriedade, ou seja, os planos dos proprietários para mudança do uso da terra, se tiver. E também nós levantamos gárgalos financeiros e técnicos. Outra fase da nossa abordagem participativa foram grupos focais. Nesses grupos focais, nós juntamos 40 pessoas, em Lorena e até o Baté. Eu tinha vários participantes, claro que tinha secretaria. Na verdade, esses grupos focais foram desenvolvidos juntos. E também várias outras instituições que não vou listar aqui por causa do tempo. Mas, basicamente, nós levantamos as mesmas informações que nós levantamos como produtores rurais. Então, nós quisemos saber sobre a percepção dos serviços ecossistêmicos, dos vários atores, e também sobre o uso da terra atual, e também trajetorias futuras, ou possíveis trajetorias futuras na bacia. Aqui é só um exemplo da dinâmica que nós usamos durante os grupos focais. Nós usamos várias perguntas, abertas, fechadas, estruturadas, semi-estruturadas. Isso mesmo foi também elaborado dentro das entrevistas. Aqui, por exemplo, nós usamos o mapa. E aí, usando esse mapa, nós perguntamos sobre o uso da terra atual e possíveis mudanças no futuro na região. Também, através dessa ferramenta, nós conseguimos levantar informações sobre serviços ecossistêmicos associados com o uso da terra. O uso da terra atual e o uso da terra futura. Nós usamos várias outras dinâmicas. De novo, se tiver algumas perguntas sobre a metodologia, nós podemos voltar na discussão. Devido ao tempo, também, eu vou mostrar só alguns resultados levantados durante essa abordagem participativa. Aqui, os primeiros resultados são um perfil dos produtores. A maioria dos entrevistados foram homens, com vínculo da propriedade dos produtores é própria, ou seja, não é arrendada, mas a maioria dos produtores são os proprietários da terra. E também a maioria são os pequenos produtores. Nós perguntamos sobre a relação dos proprietários com a floresta, ou seja, a percepção dos produtores sobre a floresta. Então, a maioria, quase 80%, informaram que possuem floresta em suas propriedades. Quase metade, 48%, mantém essa floresta para cumprir a lei. 40% falaram que é preocupação com o meio ambiente. Agora, em relação à percepção do aumento da floresta, a maioria dos produtores falou que a floresta aumentou. 57% dos produtores falaram que, na região, eles têm essa percepção de que a floresta aumentou. Agora, de novo, isso é uma percepção. Agora, a resposta para a pergunta por que eles não realizam reflorestamento, ou não querem realizar, a maioria falou razões pessoais, então, é minha escolha. Mas, interessante, a segunda resposta, que já tem muita floresta. Isso foi uma coisa recorrente quando fizemos as entrevistas, ou, ficando em campo, vários produtores falaram isso. É, já tem tanta floresta, então, por que reflorestar? Em relação à percepção dos produtores com serviços ecossistêmicos, nos perguntamos quais são os serviços ecossistêmicos mais importantes para a produção deles. E aí, a água saiu como o primeiro serviço ecossistêmico, solo, a floresta, no terceiro lugar. Mas nós podemos ver que a água e o solo são os principais serviços ecossistêmicos que são percebidos como mais importantes para a produção deles. Agora, nós também perguntamos quais são os serviços ecossistêmicos mais afetados pela produção deles. E mesmo eles responderam que a água e os outros é solo. agora, só para trazer alguns resultados dos grupos focais, para comparar com o resultado dos produtores, nós perguntamos a mesma questão para outros atores durante grupos focais. Então, quais são os serviços ecossistêmicos mais importantes e para esse grupo também a provisão de água, a disponibilidade de habitação são mais importantes. Agora, aqui, só destacando um resultado interessante sobre a biodiversidade. Como eu já mostrei, tanto para produtores como para outros atores que nós perguntamos durante grupos focais, a água saiu como um serviço mais importante. Mas nós podemos ver aqui nesse gráfico uma divergência entre a percepção da biodiversidade, essa terceira barra de cima. Então, para participantes de grupo de foco, floresta representa mais biodiversidade do que para produtores rurais. em relação ao reflorestamento, quais são as razões para preservar a floresta? Então, por que o produtor não converte floresta deles para a agricultura? Preocupação com a natureza, que foi dada como primeira razão. não seria viável, mas nem dou explicação, vários produtores não responderam. Motivos apresentados pelos produtores para não realizar um reflorestamento, de novo apareceu que já tem muita floresta. Então, por um lado, eles responderam que floresta é importante, mas, por outro lado, já tem bastante. Dentro dos questionários, já estou terminando, nós também perguntamos sobre a vontade dos produtores para adotar sistemas mais sustentáveis, ou seja, sistema de voação, sistemas agroflorestais, alguns sistemas que são alternativos para a agricultura, para a pecuária extensiva degradada. Então, quais foram os motivos para a produtora? Principalmente foi o foco em outra atividade. Então, muitas vezes nós ouvimos que eu já faço minha atividade, eu não tenho interesse para mudar. Vários não responderam. Apareceu também dificuldade com assistência técnica, a falta de mel de obra. Porém, a maioria dos produtores conhecem o sistema voação, o sistema rotacional de pastagem. Para os participantes do grupo de foco, também essa questão cultural, a agricultura tradicional, foi levantada como um principal gárgalo para mudanças para sistemas mais sustentáveis. Mas também falta de incentivos governamentais e ausência de técnica nas escolas rurais. Dentro dos produtores que falaram que gostariam de fazer uma mudança para um sistema mais sustentável, a maioria respondeu que a alternativa seria a agricultura orgânica, investir na genética do gado e sistema rotacional, ou sistema voação. Sobre as tendências, como o meu tempo já acabou, eu vou deixar o Bernardo falar, porque, como eu mencionei, nós também perguntamos sobre os possíveis cenários ou a visão dos produtores e participantes dos grupos focais, o que pode acontecer com o uso da terra na região. Mas eu acho que o Bernardo vai falar sobre isso nos próximos slides, para não tirar mais tempo. Última coisa sobre gárgalos financeiros e técnicos. Sobre quem deveria pagar para a preservação dos serviços de natureza, a maioria dos produtores falou que governam, mas também, em segundo lugar, os proprietários mesmos falaram que eles deveriam pagar também. Então, a diferença de 45 e 30 não é tão grande. Eles se reconhecem como atores-chave para a preservação. Agora, é interessante as principais dificuldades eles apontaram falta de mão de obra qualificada. Isso é bem interessante, porque isso também é congruente com outro estudo que conduzimos na Amazônia, que mostrou a mesma coisa, que a falta de mão de obra é um gárgalo principal para adotar sistemas mais sustentáveis. e também aspectos financeiros, como aqui também foi apontado pelos produtores e pelos participantes dos grupos focais, que a burocracia associada com acesso ao crédito rural é um gárgalo principal. vários produtores, a maioria dos produtores, 50% a 100%, aceitaria dinheiro se tiver dinheiro para reflorestal. Ou seja, eles têm vontade para participar nos sistemas, nos programas de pagamentos dos serviços ambientais. Bom, considerações finais. De novo, eu não tive tempo aqui para falar sobre todos os resultados, mas a entrevista foi bem robusta, nós temos vários resultados, então, se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta adicional, depois, durante a mesa, fiquem à vontade. Mas só para resumir, tem predominância de pequenas propriedades que desenvolvem pecuária extensiva e a maioria quer ficar com esse tipo de produção. Água é um serviço de maior importância, reconhecida tanto pelos produtores rurais como participantes dos grupos focais. Tem baixo interesse em restaurar as propriedades, mas o maior motivador foi o cumprimento de lei. Outra coisa interessante é que, mesmo que eles reconhecem o valor da floresta, eles já acham que já tem suficiente floresta. Também tem baixo interesse em adotar sistemas alternativos, ou seja, sistemas voazão agrofloresta, mas isso também é associado com vários gárgalos, como falta de mão de obra, eles já apontaram muito sobre êxodo rural, então, que várias pessoas estão saindo para as cidades, e também necessidade de trazer essas pessoas de volta, e também essas barreiras financeiras, como acesso ao crédito, como burocracia e a assistência técnica. Bom, as medidas também, nós vamos voltar para isso no fim. Bom, então, conforme eu falei anteriormente, agora a gente vai passar, eu não vou me detendo na metodologia, porque é chato, e é de manhã, vocês não estão com sono, então, e também por causa do tempo, mas tudo que a gente está apresentando aqui foi documentado em quatro relatórios diferentes, exaustivamente, está tudo à disposição, e, em maiores dúvidas, a gente pode, esclarecer depois. Eu queria só ressaltar que todo o resto do trabalho vem dessa abordagem participativa, vem da visão dos atores locais, vem da interação com a secretaria, então, os cenários, a seleção dos serviços ecossistêmicos e a recomeção das políticas públicas com base nas já existentes e priorizadas pelos atores locais, foi feito tudo com base no que já passou. Em relação aos cenários, cenários, basicamente, a gente é uma ferramenta importante quando a gente quer avaliar políticas potenciais, propositivas. Nesse sentido, a gente começa, na verdade, com um trabalho que deu um bom trabalho, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que foi fazer todo um novo mapa de uso e cobertura da terra para a região em alta resolução. em alta resolução. Então, aqui tem para todos os municípios o resultado das diferentes classes, aqui como foi feito, inclusive com trabalho de campo para validação, mas eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, só para dizer que a gente parte de um novo uso da terra atualizado para a região. Em cima disso, o Código Florestal, não preciso entrar em detalhes aqui para vocês, um dos principais motivos, como foi apresentado anteriormente, para os proprietários restaurarem ou não é a adequação da lei, então essa questão da adequação da lei informou dois dos cenários futuros possíveis. Basicamente, a gente tem um cenário tendencial, quando você está fazendo comparação de cenário é sempre importante, na ausência de alguma mudança de política pública, tudo não para no hoje. Na verdade, a gente está olhando 20 anos na frente, então é interessante pensar o que mudaria de qualquer jeito nesses 20 anos. Esse é o cenário tendencial ou business as usual. E aí os dois cenários alternativos influenciados por essa questão do Código Florestal e da motivação dos proprietários que a restauração é para o cumprimento da lei, a gente olha o cumprimento da lei do déficit de reserva legal nos dois cenários, sendo que o conformidade legal é só isso que acontece e isso que acontece de uma forma não muito inteligente no espaço, digamos assim, bem, cada um faz o seu. E o cenário de manígio sustentável da floresta que eu entro daqui a pouco, um horizonte temporal de 20 anos, baixa quase nenhuma taxa de desmatamento da última década, conformidade legal. Um exemplo importante da ideia da autossuficiência alimentar vem no nosso cenário mais sustentável, ou seja, o cenário tendencial, basicamente, as áreas continuam uma expansão principalmente de pecuária e civicultura e um declínio da agricultura que é observado na região nos últimos 20 anos. E esse cenário não observa a recuperação dos passivos de reserva legal, basicamente, a situação continua muito parecida com um pequeno declínio da agricultura, uma pequena expansão da civicultura e do pasto. De resto, ele é bem estático. Já o cenário de conformidade legal considera a restauração de 100% das APPs e da reserva legal dos proprietários em cada município e a produção da agricultura e da pecuária permanece a mesma. A grande mudança para o cenário que a gente chama de manejo mais sustentável da paisagem é aquele que a gente obviamente recomenda. Ele é um cenário onde todo o déficit de reserva legal é atendido de uma forma inteligente no espaço. Ou seja, as APPs não têm muita escolha, elas são fixas, elas são restauradas onde a lei determina. Mas a reserva legal pode ser compensada e essa restauração pode acontecer em outros locais. Então, a gente simula e investiga as áreas onde essa restauração poderia acontecer de forma que traga o melhor custo-benefício para os proprietários e para a sociedade. de forma também a minimizar tanto o custo de oportunidade da terra, aquela perda da agricultura, quanto o custo de restauração também integrado. Além disso, há um crescimento, que foi desejo dos atores locais, de sistemas mais sustentáveis, sistemas agroflorestais, sistemas cívopastorios, sistema voazã, de forma que o setor agrícola da região tem um impulso e, nesse sentido, a premissa do cenário foi que, em até 20 anos, a região como um todo se torna autossuficiente em produção alimentar, que também é uma questão de sustentabilidade importante, a produção local, alimentando a população local, e essa premissa a gente buscou nesse cenário. Então, a gente tem aí duas coisas, digamos, competindo pelo uso da terra, uma, por um lado, uma restauração que vai entrar na região e, por outro lado, uma expansão da agricultura. Mas, como a gente vai ver, um melhor uso do solo, principalmente pelo incremento de produtividade nas pastagens que dominam a região, pode conciliar esses dois usos. Aqui, vários dados usados, não vou entrar em detalhes, é bastante técnica a modelagem, também para o cálculo do déficit de reserva legal, considerando os dados mais recentes do CAR para estimar tanto a escadinha quanto o pequeno proprietário e tudo isso. Então, foi feita uma revisão bem detalhada. Esse é o uso da terra atual na região. Aqui, a gente tem o cenário tendencial, onde a gente vê, por exemplo, uma diminuição da agricultura. A gente tem aqui o cenário de conformidade legal, que, em relação ao anterior, a gente tem a restauração aparecendo. São pontos, porque é a conformidade legal nesse cenário. cada produtor está restaurando o seu déficit, então são pontos muito pequenos. Eles não aparecem no mapa, porque cada um restaurando um, dois, cinco, dez hectares aqui e ali. Mas aqui a gente tem a restauração em cada propriedade do débito de reserva legal. E o cenário mais sustentável, a gente volta, e agora com o crescimento da agricultura, sendo que, para o declínio da agricultura tradicional, permanece onde ela estaria hoje, e há um aumento dessa agricultura mais sustentável de sistemas silvopastoriz, voazã e agroflorestais. E há também a restauração de uma forma mais inteligente na paisagem, daqui a pouco eu entro nisso. Aqui os diferentes usos do solo, não vou entrar em detalhes, mas as mudanças de uso do solo em cada um. A recuperação florestal no cenário de conformidade legal, bem pulverizada na paisagem, esse verde aqui, que mal dá para ver. Aqui a gente já tem uma concentração maior no cenário mais sustentável em algumas regiões importantes para os critérios adotados, que eu vou entrar daqui a pouco. Então, o cenário tendencial, nada basicamente muda, só contínuo declínio da agricultura. O cenário de conformidade legal em relação a esse, você só restaura o que a lei manda, mas sem pensar muito no espaço. E aqui a gente tanto otimiza a restauração naquelas áreas com melhor custo-benefício e também introduz esses sistemas mais sustentáveis. Então, esses eram os cenários sobre os quais a gente vai trabalhar. Agora, entrando na valoração dos serviços ecossistêmicos, focando naqueles que foram levantados pelos atores locais, em relação à qualidade de água, bem focada na questão de retenção de sedimento, porque é outro elemento de qualidade de água, que é o controle de poluentes, não é relevante na região, na maioria dos casos analisados. A disponibilidade de hábitos para a conservação da biodiversidade, a questão de polinização e do sequestro de carbono. Aqui, em relação à água, também não vou entrar em detalhes, foi usado para parte, só uma primeira parte, um modelo chamado Invest, que faz a modelagem em função da mudança de cobertura da terra, o que aconteceria com a retenção de sedimentos, turbidez e vários elementos. A gente tem, também não vou entrar em detalhes, como você perde o solo e o sedimento chega em diferentes regiões da bacia, e também em relação à produção de água. Aqui, certamente, não vou entrar em detalhes como é a valoração, mas o importante é que isso vale para todos os cenários. É um modelo bem tímido, é um modelo bem em PBS, de valoração, acho que é o estado da arte nesse sentido. Você, primeiro, tem uma mudança no uso do solo, essa mudança no uso do solo leva a uma mudança biofísica, ou seja, você tem toneladas de carbono sequestrado, você tem toneladas de sedimento que chegam aos rios, nesse caso aqui. Ou, no caso de polinização, você tem uma maior produtividade. Então, são todas mudanças biofísicas. Depois disso, entra o componente econômico, você tenta interpretar, valorar, como que essas mudanças biofísicas se transformam em valores monetários. Nem sempre isso é possível, vocês vão ver no caso de disponibilidade de hábitat, por exemplo, isso fica em valores biofísicos. Essa é uma mudança importante, recente, que o novo IPBS advoca, que valoração não quer dizer monetarização. Você não precisa botar um valor em reais ou em dólar para você estar fazendo valoração. A valoração em quantidades biofísicas já é uma valoração. Então, se você ilumina que você está tendo tanto de sequestro de carbono ou tanto menos espécies foram extintas, por exemplo, isso já é uma forma de valoração. Você não precisa monetarizar. Mas a gente monetariza quando possível para ajudar em comparações com outras alternativas que estão monetarizadas. Nesse caso específico da água, entra o custo de dragagem. Basicamente, se você tem mais floresta, menos sedimento cai, menos dragagem é necessário, menos tratamento de turbidez para o consumo da água. Se você tem muito sedimento, a gente tem que tratar. Esse custo cai se você tem mais floresta. Então, essas são as duas lógicas por trás da valoração relacionada à qualidade da água. Aqui não vou entrar em detalhe. N mapas e modelos de chuva, solo, precipitação, restrição de raízes, etc. Um bom trabalho por trás do levantamento desses dados. Aqui também um mapa intermediário de perda de solo. Aqui a gente tem a exportação de sedimentos e como ela cai em relação ao modelo, ao cenário tendencial. Todas as comparações feitas com o cenário tendencial. Então, aqui já aparece um daqueles trade-offs que a gente vai discutir, que eu mencionei no início, entre serviços diferentes. No caso da retenção de sedimento, quando você tem uma restauração mais pulverizada na paisagem, você acaba tendo mais restauração em áreas perto dos rios, perto de topo de morro, etc., que acaba propiciando uma maior redução nos custos de tratamento. Ou seja, o valor do serviço ambiental é maior no cenário com uma restauração mais pulverizada na paisagem do que um cenário onde ela está concentrada em função de custo-benefício pelo custo da restauração, pela conectividade e pelos custos de oportunidade tendem a concentrar mais a restauração. Isso é bom para algum dos outros serviços, como a gente vai mostrar, mas, no caso da água, os dois são bons em restauração, inequivocamente levando a um cenário positivo, mas, nesse caso, uma pulverização ajudando um pouquinho mais, uma diferença não tão grande, mas um pouquinho mais em relação à concentração. E aqui, como que isso se distribui pelos diferentes municípios da região. queda no índice de turbidez estimada por essa restauração. Então, a gente consegue vários dados biofísicos que, por si só, isso, por exemplo, aqui para CETEDB e outros, é um dado já de valoração importante. Então, a gente não precisa nem sempre passar para o monetário. Mas, passando para o monetário, a gente tem os diferentes valores. Aqui, a gente tem custos evitados de 5 milhões, aqui de 2 milhões para os diferentes cenários. Então, o cenário de conformidade legal evitaria 5 milhões ou tem um valor de serviço ecossistêmico de 5 milhões, no outro caso de 2 milhões e meio proveniente desse aspecto relacionado à qualidade da água. Agora, o outro tipo de valoração que a gente fez foi de disponibilidade de hábitat, no sentido de, basicamente, mensurar quanto o hábitat está bem conectado, está disponível para as espécies, é uma medida de conservação de biodiversidade. Então, não vou entrar em detalhes técnicos da estimativa, o importante aqui é ver que a gente tem no cenário mais sustentável o maior aumento possível na disponibilidade de hábitat, seguido pelo cenário de conformidade legal em relação também ao atual. Ou seja, a restauração sempre melhora, obviamente, tem mais hábitat, mas uma restauração mais conectada melhora ainda mais. Nesse sentido, é um grande custo-benefício em relação do cenário mais sustentável. Entrando na penúltima valoração, no penúltimo serviço ecossistêmico do carbono, aqui não tem muito mistério, do carbono é o mais fácil nesse sentido, você estima quanto de sequestro as diferentes áreas a serem restauradas trariam e você tem um valor de mercado e valores projetados de mercado para essas toneladas de carbono. Não vou entrar no detalhe porque o tempo está acabando, mas as diferentes contribuições de casa ao uso da terra, não é só da restauração. A gente mede o sequestro de carbono de todos os usos da terra em todos os cenários e valora. A conclusão é que a diferença do estoque de carbono, a gente está falando em meio bilhão de toneladas e a estimativa baixa e alta para o valor de mercado disso gira entre 32 desculpa, meio milhão, meio bilhão de toneladas e 32 milhões para o caso de um valor baixo de 5 dólares por tonelada de carbono para uma estimativa alta 160 milhões de reais no valor desse serviço. Por último, o serviço de polinização, aquele que eu falei que é o mais recente do IPBS. Esse é um bem interessante, para quem estiver interessado recomendo a leitura do relatório, a gente consegue fazer todos os passos bem amarrados do serviço de polinização. Pela primeira vez, a gente tem os valores de input no sentido que são vários passos. O primeiro passo é basicamente o quanto de restauração traz de polinizadores adicionais. Isso é específico do onde, isso é específico do tipo de abelha, do tipo de polinizador. E depois a gente tem do tipo de abelha, que tipo de cultura ela poliniza e qual é o impacto da polinização nessa cultura. Então, aqui está a abundância dos diferentes polinizadores, o potencial de visitação, elas só vão, claro, a abelha só voa uma certa distância e isso dá um impacto nas diferentes culturas perene, semiperene e temporária. Isso é traduzido depois para os diferentes valores econômicos em função da dependência das diferentes espécies. Então, você tem, por exemplo, o café, bastante dependente de polinização, outros são menos. Então, em função dessa dependência, a gente tem o rendimento da produção, valores bem de mercado mesmo, pela dependência da cultura e o potencial de polinização, a gente faz alguma matemática lá e a gente chega para os diferentes, para cada um deles, das diferentes culturas, nas diferentes regiões, qual que é o pequeno acréscimo, mas a soma deles é bem razoável, sendo que o valor de polinização fica na mesma ordem de grandeza do valor do valor de, por exemplo, custo evitado de dragagem e outros. O importante aqui para mencionar, em relação ao cenário tendencial, quando tudo é calculado, o cenário mais sustentável dando um ganho positivo daquela restauração, os serviços ecossistêmicos ficam acima dos custos da restauração para todo mundo. E aqui, para encerrar, obviamente, não vai ser possível entrar no detalhe das políticas públicas, só para mencionar que foi feito um grande levantamento bibliográfico de 355 iniciativas em andamento entre políticas públicas e outras, a classificação delas, a distribuição delas nos diferentes municípios, e aqui são só algumas dessas iniciativas selecionadas, muita coisa de desenvolvimento rural importante acontecendo, e aí foi feita uma análise onde os municípios foram divididos em quatro grupos de acordo com se a gente quer que esse cenário mais sustentável ocorra, que tipo de políticas são mais importantes. Então, tem aqueles municípios onde a restauração vai acontecer com maior volume, políticas relacionadas à restauração são mais importantes ali. Tem aquele grupo de municípios onde esses sistemas sustentáveis, agrofloresta, voazã, vão acontecer com maior volume. Esse grupo de municípios é foco para esse tipo de política. E tem aqueles grupos de municípios onde as duas coisas, municípios onde as duas coisas ocorrem de forma acentuada, são foco de ambas as políticas, e aqueles onde não tem uma relevância muito grande para nenhuma das duas políticas são os de baixa intervenção. Isso foi feito de acordo com o ranking ambiental do programa Município Verde. A gente basicamente avaliou quão pronto para essas diferentes iniciativas os diferentes municípios estão. Aqui não dá para ler, cada ponto é um município e como que eles se classificam pela área de restauração e a área desses sistemas mais sustentáveis. Então, aqui aqueles grupos que têm parte importante das duas, aqui os importantes só para a restauração, só para os outros serviços. Dando nome aos bois, não dá para ler, aqui estão os municípios. em cada grupo ficou uma divisão bem igualitária e, nesse sentido, aqui os municípios prioritários para as duas políticas e aqui para cada uma em separado, marcado em vermelho e em asterisco, aqueles que têm um baixo índice de gestão ambiental de acordo com os critérios estaduais, então, por uma tensão adicional, aqui como eles se dividem no espaço. E aí foi feito um levantamento de políticas bem específicas e um ranqueamento se elas estão presentes ou não para atender esses diferentes objetivos de política para cada um dos municípios. Então, aqui aquele grupo importante para sistemas sustentáveis, para a restauração, importante para os dois grupos e como que eles têm, se a CATE está presente, se existe assistência técnica em uma boa quantidade disponível. Os gargalos, como já foram levantados, reaparecem aqui, são aqueles de sempre, a gente pode voltar neles com detalhe. E aqui, obviamente, como o tempo terminou, eu não vou poder passar pelos 31 slides de propostas de políticas públicas construídas em cima dessa análise, várias das políticas públicas já existentes, naturalmente, uma grande maioria, mas para cada uma das regiões é feita uma análise de qual delas é importante um enfoque maior. Então, a gente tem apresentado, coordenado aqui pelos caras em nível nacional, o Planaveg, políticas de diagnóstico e aqui, essas relacionadas principalmente à restauração, o ICMS ecológico potencialmente importante, linhas de financiamento, aqui, voltando para os sistemas produtivos sustentáveis, para essa audiência, acho que vários dos elementos importantes estão aqui do cenário atual e de propostas, é importante um maior apoio aos pequenos agricultores, eles vão ser os grandes responsáveis por essa migração para a maior sustentabilidade, PNAE, PPAES e vários outros programas relacionados à agroecologia, ao sistema Voazan, a gente entra em um nível de detalhe em cada um desses, o que seria importante focar, ampliar e várias outras propostas alternativas, o PSA como um elemento importante entrando esse novo projeto GEF, que pode contribuir muito para isso, em relação à polinização, recursos hídricos, aí cada um dos serviços ecossistêmicos a gente faz uma proposta específica de políticas públicas. E a importância dessa abordagem de serviços ecossistêmicos e do planejamento territorial, é importante levantar os benefícios de tudo isso, principalmente para os produtores rurais e para outras. Aqui a gente tem um decréscimo substancial da ordem de bilhões de reais entre fazer a restauração de uma forma não planejada na paisagem e fazer ela onde o custo-benefício é maior. Cai, se não me engano, de 5 bilhões de reais para 1,5, uma queda de quase 80% se você planeja a restauração. E como quem vai pagar parte da conta, pelo menos, são os proprietários rurais um gigantesco impacto na renda desses proprietários. Obviamente, vai se dizer, essa iniciativa pode ser replicada, foi um modelo de aprendizado para os dois lados e todas as ferramentas estão disponíveis para a aplicação. Eu deixo essas conclusões mais gerais sobre a relação academia e gestão pública com um potencial gigantesco tanto de aumentar o impacto da pesquisa acadêmica, mas também a eficácia das políticas públicas. É desafiante, mas é compensador passar por isso. A abordagem participativa é fundamental desde a concepção. A modelagem de cenários pode antecipar as consequências positivas e as negativas. A valoração do serviço ecossistêmico com grande potencial para internalizar aquela subvalorização desses serviços nas decisões do dia a dia, seja de política pública, sejam privadas e, basicamente, realizar essas iniciativas junto a uma análise detalhada, aquela que eu tive que pular, da atual situação de políticas públicas e a recomendação de políticas públicas é o que traz isso, junto com a abordagem participativa, é o que traz isso de um exercício acadêmico teórico para algo que esperamos possa ter um impacto no mundo real. Com isso, eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.